O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o governo pode prorrogar o auxílio emergencial, mas só se as vacinas não chegarem e o número de mortes por Covid continuar elevado, em cima um pouco do que o NAC acabou de falar da importância da vacinação. Carla Bride, ao vivo de Brasília, tem as informações pra gente. Oi, Carla, boa noite. Boa noite, Márcia, a você e a todos que nos assistem. Essa afirmação do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi dita hoje em um café da manhã com empresários do setor industrial. Ele disse que se tudo correr da maneira oposta ao que o governo espera, ou seja, um aumento no número de mortes e um ritmo mais lento de vacinação, o auxílio emergencial, que de acordo com o ministro, é uma arma que o governo tem para combater a pandemia da Covid-19, pode sim ser prorrogado mais uma vez para beneficiar as pessoas que mais precisam. Então, o ministro Paulo Guedes disse que as projeções do governo, até o momento, mostram que não vai ser necessária uma prorrogação do auxílio emergencial. De acordo com o ministro, o governo conta com uma taxa de vacinação entre 60% a 70% da população e também com um índice de mortes diárias de uma média de 300 mortes por dia de pessoas que perderam para a Covid-19. A gente lembra que é um número ainda muito irreal do que estamos vivenciando agora. A gente lembra, então, que o auxílio emergencial foi prorrogado em 2021 até o mês de julho. A segunda parcela está sendo paga nesse momento agora e varia de R$ 150,00 a parcela para quem mora sozinho até R$ 375,00 para as mulheres que são chefes de família. O valor médio é de R$ 250,00. Vamos ouvir, então, o que disse o ministro mais cedo hoje. O auxílio emergencial é uma arma que nós temos e que pode, sim, ser renovado. Se é o contrário do que nós esperamos, se a doença continuar fustigando, as mortes continuam elevadas, a vacina, por alguma razão, não está chegando, tem que renovar, nós vamos ter que renovar. Não é a nossa expectativa hoje, a expectativa é que está avançando a imunização, mas vamos observar. Então, em relação ao auxílio, o auxílio é uma ferramenta, é uma camada de proteção que, sim, poderia ser renovada, pode ser renovada. Hoje, nós achamos que, se a vacinação em massa progride, pode ser que não seja necessário. Até por causa da gravidade desses números de desemprego, parece que o auxílio emergencial é uma importância ainda maior neste momento. E a sua renovação parece inevitável. Pois é, Márcio, são quase 20 milhões de brasileiros que viraram um ano em situação de insegurança alimentar. Ou seja, são brasileiros que não tinham comida em todas as refeições do dia. E essa situação acabou piorando nos primeiros meses desse ano, já que não tinha auxílio emergencial, só começou a ser pago em abril com atraso, e a inflação dos alimentos continua corroendo o pouco poder de compra que os brasileiros mais pobres ainda têm. É interessante observar, Márcio, que lá em Brasília há uma discussão. Se o ideal seria estender o auxílio emergencial, porque aí seria por uma PEC e estaria fora do teto de gastos, ou seja, teria uma liberdade maior em termos orçamentários, ou se seria um outro mecanismo, por exemplo, um programa ponte até a chegada do novo Bolsa Família, que tem sido prometido pela equipe econômica. Então, vai ser interessante observar a discussão política, onde vai ser, para onde vai encaminhar essa discussão política, mas, por enquanto, a extensão do auxílio emergencial parece ser a aposta, o cavalo com mais apostas agora, com mais chances de ganhar. Agora, o fato é, a situação econômica brasileira vai demorar um pouco para voltar a ter tração e dar emprego e renda para esses brasileiros que estão necessitados, infelizmente. Agora, se colocando no lugar do governo, é uma missão muito difícil também. Sim. Estender o auxílio, dar novo auxílio. A gente sabe que o dinheiro não nasce em árvores. Sim, as contas estão muito ruins, o Brasil não tem dinheiro, agora é preciso fazer uma reflexão. O auxílio emergencial começou a ser pago com bastante atraso. Se, talvez, tivesse sido pago no início do ano, os casos de Covid teriam sido menores, porque as pessoas poderiam ter alguma segurança em permanecer em casa. Mas, enfim, isso é o passado. Infelizmente, não dá para mudar.